Plantei um sítio Bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, andu, feijão de corda, vinte porco na engorda, até o gado no currar Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio a terra semear Agora veja, compadre a safadeza, começou a marvadeza, todo bicho vem pra cá No planto capim, que nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que vinha o castigueleiro Sussuarana só fez perversidade, pardal foi pra cidade, piruá ameaça, cué, cué, cué Na raposa só vive na marvadeza, que faça caridade, se vira e dê no pé Sago e trepazo no pé da goiadeira, sariguê na macaxeira, tem teta, manduá Minha galinha já não fica mais parada, e o galo de madrugada tem medo de cantar No planto capim, que nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que vinha o castigueleiro No planto capim, que nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que vinha o castigueleiro No planto capim, que nebra, boiabana, rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com vocês Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado, homem, que vinha o castigueleiro Acuma, acuma, é? Quando hoje ele chega, meu querido Por sempre, a periquima, a saudade retada Por sempre, a periquima, a saudade retada com cara de viado que vinha o castigueleiro Correndo de viado que vinha o castigueleiro